A Polícia Civil de Balsas vinha investigando o crime desde o dia em que a idosa foi assassinada em Feira Nova do Maranhão. Na sexta-feira, 23 de novembro, o sobrinho-neto da vítima foi apresentado na delegacia na condição de suspeito. Alípio Noleto da Silva teve a prisão decretada pela justiça de forma temporária após uma semana que o crime aconteceu na cidade de Feira Nova do Maranhão. Já no sábado, dia 24, o delegado regional, doutor Fagno Vieira, interrogou o conduzido e ele acabou confessando a autoria do crime. Resultado de um trabalho árduo, um trabalho que demandou grande esforço de todos os policiais envolvidos no caso, mas que foi recompensado por uma solução rápida do fato e a prisão do responsável. Foram muitas as diligências, muitas as oitivas que foram realizadas durante toda a semana, até que nós conseguíssemos subsídio para um pedido de prisão temporária. E a gente já tinha certeza, eu pessoalmente tinha muita esperança, até convicção, de que ele preso ia aqui conosco para que a gente pudesse conduzir um interrogatório sem pressa de acabar com o tempo suficiente, ele iria confessar porque ele já tinha dado mostras nas oitivas anteriores de que tinha sido autor e de que podia de fato confessar a autoria do crime. Alípio Noleto da Silva confessou em depoimento para o delegado a maneira de como assassinou a idosa. Ele entrou pelo telhado da casa e lá dentro foi surpreendido pela vítima, que o reconheceu, chamou o nome dele inclusive, nesse momento ela foi empurrada violentamente, bateu a cabeça na quina, isso é a versão que ele conta, na quina da porta, e caiu de rosto no solo, causando as lesões. Depois da queda dele, ele ainda pegou uma faca e a golpeou perto do ouvido direito, essa faca atingiu o crânio e a lâmina inclusive quebrou. Depois ele voltou para a festa como se nada tivesse acontecido. Foi para casa e deu a notícia aos pais dele do que havia ocorrido, da morte da tia, mas sem falar que era o autor, ele disse que só no domingo, isso foi de sexta para sábado, ele disse que só no domingo pela manhã, depois de passar o efeito do álcool, já que sábado ele passou o dia todo bebendo de novo, então só no domingo ele já sombrio, passou a refletir sobre o caso, disse que ainda planejou cometer suicídio, planejou contar aos pais o que tinha feito, mas que não tinha achado coragem. E aí durante toda a semana nós falamos com ele, pelo menos em três ou quatro oportunidades, e ele conta que percebeu que a polícia civil estava ali para fazer o trabalho, mas que não ia maltratar, estava ali também além de fazer o trabalho para garantir a integridade dele, Então ele teve confiança suficiente para confessar a autoria do crime, que a gente julga que está resolvido. Para chegar até o criminoso, a polícia civil fez uma investigação sigilosa, onde colheu provas e argumentos suficientes para pedir a ordem de prisão do assassino. No primeiro momento ficou, o rastro que ficou no local foi de grande ajuda para essa definição, isso porque foram apreendidos os calçados, não só dele, mas além dele de mais três outras pessoas, calçados e roupas, então ele não era o único suspeito do crime, mas a gente percebeu que dos calçados o dele era perfeitamente compatível, tanto o rastro, o formato do rastro, quanto as dimensões. Além disso, logo depois do crime, quando ele deu notícia para os pais dele, que a tia avó tinha falecido, ele contou aos pais que quando ele foi perguntado sobre a causa da morte, ele disse que parece que tinham furado ela. Essa questão da utilização da faca no crime não era de conhecimento público, era de conhecimento da polícia, tanto é que nenhum meio de comunicação noticiou a utilização dessa faca. Então também chamou a atenção ele saber da faca. Além disso, ele contou algumas versões desencontradas, ele mentiu a todo tempo, a gente tentou confirmar as versões que ele contou, com as pessoas com quem ele disse que estava em companhia, essas pessoas negaram que estivesse com ele. Ele foi visto por um vizinho num horário compatível com a prática do crime, tentando entrar numa outra casa lá perto de onde ocorria a festa. Além disso, durante as oitivas, em alguns momentos também, ele dizia que não se lembrava, isso também chamava muita atenção. Enfim, as coisas foram se somando. Outro ponto que também chamou a atenção é que ele disse que depois que a morte foi anunciada, já na festa, muitos curiosos foram até a casa. E ele era uma dessas pessoas que entrou na casa, foi até o quarto e viu o corpo da vítima ali estendida. E quando a gente o questionou sobre esse fato, para ele descrever o que ele viu naquele momento, ele disse que viu ela estendida lá o corpo, mas não tinha visto sangue. Então ele foi a única pessoa que não viu a vítima ensanguentada. Isso, para a gente, pareceu uma tentativa quase inconsciente de minimizar as consequências dos atos que ele praticou. De acordo com o delegado que elucidou o caso, o homicida irá responder na justiça pelo crime de latrocínio. O inquérito foi instaurado já como latrocínio e o indiciamento vai ser nesse sentido também, latrocínio. De modo que ele vai ser julgado pelo juiz monocrático, ele não vai a júri popular. Alípio será condenado pela justiça e responderá ao processo em regime fechado. Ele poderá ficar atrás das grades pelo período de 20 a 30 anos. Pela sua experiência como delegado, qual a pena máxima que ele deve pegar? A pena varia de 20 a 30 anos. Ele deve pegar muito próximo da pena máxima. Pelo menos uns 25 anos, eu acredito que ele vai pegar.